E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o IonGamer com mais vídeo pra vocês E nesse vídeo galera, eu estou aqui com mais vídeo de crítica ao Ops E galera, esse vídeo aqui é mais passando minhas configurações Vou passar minhas configurações e meus gráficos aqui pra vocês Que teve algumas pessoas que pediram aí, alguns inscritos que pediram aí no comentário, beleza? Vocês podem ver que eu estou com o novo HUD, galera, então eu não sei jogar com esse novo HUD, mano Aquele HUD antigamente, galera, eu estava dando muito erro Ah, mano, ainda não sei, mano, eu tenho que treinar muito esse HUD aqui Porque eu estava tirando sem querer muitas vezes com aquele HUD de antigamente, né? Então é muito... eu cheguei a hora e disse, tenho que mudar esse HUD, mano Vem, ó, mano, ainda não sei jogar, ó Não sei jogar muito com esse HUD, cara Ó, mano Ó, até que consegui ainda, ó, mas ainda eu não sei, mano, ó Não tem agilidade ainda Bom, eu passo minhas configurações aqui pra vocês É, minha sensibilidade de mira, galera, é 3.98 98, beleza? É, o Y aqui que é 0.9 Minha aceleração de mira é 5%, minha assistência de mira é 100% É... tamanho da mira é 45%, beleza? E... desse jeito, mano Agora, meus gráficos, galera Tá aqui na escala de tela, que é o mais importante para não lagar o jogo Beleza? Eu uso, galera, eu uso assim, ó Como eu não tô gravando Só tiro o meu sobreador Deixo no máximo E assim, galera, eu uso assim, como eu tô jogando sem gravar Mas como eu vou gravar, eu acabo diminuindo porque acaba travando muito mais, cara Então, eu faço assim, ó Você coloca no Ultra Diminui aqui a escala de tela pra 60 Detalhe do sobreador, você coloca no mínimo E tira aqui essas três opções aqui, ó Você dá um OK e pronto, galera Outra coisa, você vem aqui em configuração em áudio E desativa o áudio do ambiente Que isso é chato pra caramba Acaba afetando pra você escutar onde o seu adversário tá por aí Então, é uma coisa bem importante esses gráficos E eu gosto bastante, galera Os gráficos não ficam tão feios, mano Sério, não fica muito feio como vocês estão vendo, mano Sério, não dá tanta diferença não, cara Sério Então, galera, esse vídeo é mais possível em configurações gráficas mesmo Então, deixe seu like, galera E... eu acho que amanhã vai ter outro vídeo de criticar o Office, beleza? Então, é isso, é nóis, falou e foi